Olá, bom dia, com alegria, tudo bem? Mais uma atividade do professor Marcos E hoje vamos fazer uma atividade usando os materiais que temos em casa Nós vamos usar borro de café O que é borro de café? Depois que a sua mãe faz aquele cafezinho gostoso Sobra aquele pozinho que fica o excesso do café Nós vamos usar esse material para fazer a pintura Pincel, se não tiver pincel não tem problema Nós vamos usar o dedo também Para estar pintando Água E folha de sulfite ou pode ser a folha de caderno Desenho Então vamos usar a atividade Primeiramente vamos fazer a nossa tinta Nossa tinta vamos usar O borro de café E um pouquinho de água Um pouquinho só Essa aqui já é a nossa tinta Vou dar uma misturada um pouco Vou pegar um pouquinho mais de água Aqui já está a nossa tinta Vou fazer primeiro um desenho usando o pincel Depois vou fazer um desenho usando os dedos Ok? Então vamos lá Pronto! Agora fiz uma pintura aqui Um cavalinho usando o pincel Agora eu vou usar os dedos para pintar Pronto! Terminei! Lembrando que é muito bom a criança utilizar as mãos para pintar De acordo com a sua criatividade Deixe ela bem livre Para experimentar a textura do material do borro do café Tá bom? Então até a próxima pessoal! Tchau, tchau!